Hello, gente linda! Estou aqui hoje para falar sobre um tema bastante polêmico. Acredito que o que trouxe você aqui foi esse título, né? Caramba! Não basta achar o clítoris? Mas me contaram que o clítoris é o mapa do sucesso, é o segredo do prazer feminino. Mas antes de entrarmos nesse conteúdo polêmico, um pouco quente que eu vou trazer aqui hoje para você. Hum, eu vou chamar a vinheta. Rola a vinheta aí, meu povo! E aí, pessoal? Curioso para saber do que eu vou falar? Bom, veja, realmente não são todos os homens que conhecem essa campainha do prazer feminino chamada clítoris. É um lugar maravilhoso e dificilmente uma mulher não terá prazer. Se você souber estimulá-lo bem, quer aprender a estimular essa campainha do prazer, quer entender sobre o corpo feminino e ser assim um monstro na cama, vá aqui embaixo no meu curso, Como Conquistar a Mulher dos Seus Sonhos. Corre porque o módulo 4 vai te deixar assim o mestre do prazer. Você precisa adquirir esse curso que vai transformar a sua vida. Mas vem-se embora comigo que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Dar prazer é parte fundamental de um relacionamento, minha gente. Então não adianta você saber ter seu próprio prazer se você não souber dar prazer ao seu companheiro. E é muito importante que você saiba dar prazer ao seu companheiro. Mas sem carinho, atenção, sem respeito, sem reciprocidade e em tudo, tá? A reciprocidade que eu digo é em tudo. O desejo ele vai embora. Então eu garanto pra você que não tem desejo, que resista quando não tem carinho, quando não tem respeito, quando não tem reciprocidade. Então ele vai embora. E quando a alma de uma pessoa esfria, quando o interesse da pessoa pela outra pessoa esfria, não tem clítoris que reaja. Então é muito importante que você não se preocupe apenas com a intimidade, com os momentos íntimos, apenas com o momento lá do pimba-pimba. Você tem que se preocupar com o relacionamento. No seu relacionamento, tem carinho, tem atenção, tem respeito, tem reciprocidade? Então você tem tudo pra ser feliz, vamos lá. Um beijo ainda, sua professora. Se liga na dica, viu? E lembre-se, você nasceu pra ser feliz. E aí E aí E aí Obrigado.